Diga aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live. Quero agradecer a você que está nos assistindo agora. Dizer que está sendo muito bom, muito produtivo essas lives. Essas lives têm acontecido nas quartas-feiras, horário de meio-dia. Sempre com um convidado diferente, com um assunto inovador. E é um prazer hoje ter um grande amigo chamado Gabrielzinho Rui. No qual vai falar um pouquinho sobre a sua experiência musical. E vamos falar sobre alguns assuntos que certamente você tem uma curiosidade. E é muito bom poder contar com você aqui. Obrigado você que está aí assistindo. E vamos lá, hoje o convidado Gabrielzinho Rui. Vai estar aqui falando com algumas coisas. Gabrielzinho já está online aqui, vamos lá. E aí, Thiago? Beleza, meu irmão? Beleza. Eu vou começar com a fala sua que eu acho massa demais. Chama na paleta. Chama na paleta, total. Meu amigo, seja bem-vindo a esse bate-papo aqui, cara. E fico muito feliz por a gente tocar essa ideia. Massa, a ideia é maravilhosa sua, cara. E mencionar o nosso amigo Giovanni Malini, porque ele que fez essa ponte. É, Gigi o Taí, eu já estou aqui na tremedeira. Fico intimidado, cara. Com o Giovanni assistindo. Eu, quando fiz a live com ele, ele falou assim, rapaz, chama Gabrielzinho, que ele é genial. Falei, pô, vai ser uma honra se você fizer essa ponte. Meu mestre, amigo, querido, psicanalista, tem amigos que falam. É, ele é o pai, é tudo, né? É maravilhoso, é um mestre mesmo. Que bom, ele estava até comentando aqui, ó. Que bom você estar aqui, Giovanni. Obrigado por estar aqui junto também. Gabrielzinho, as outras lives, eu fiz uma pesquisa dos convidados, só que hoje eu quero tratar de uma forma diferente, porque às vezes o cara falando tem algumas curiosidades a mais, né? Aham. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória musical, como que se iniciou, quem te iniciou. Fica aberto aí, cara. Então, Tiagão, eu, meu pai é músico, né? É, um dos responsáveis como, tem até um livro dos mamíferos, que é a banda que ele teve, né? Que trata a história dele, do Afonso Abreu, dessa banda, enfim. Como um dos responsáveis pela contracultura na década de 70, aqui no Espírito Santo. Então, minha família é muito musical. Meu avô, por parte de mãe, era compositor de carnaval. E o meu avô, por parte de pai, assim, um ser humano extremamente musical também, até o fim da vida, assim, era ouvir som, som bom, né? Todo dia. Então, meu pai, quando eu nasci, cara, na minha casa, não tinha sala de estar, né? Minha sala de estar era um estúdio, assim, né? Eram uns instrumentos. Até brinco. Ah, o ano normal, né? Eu não tive muita escolha, né? Você muito novo. E o que acontece hoje, por exemplo, comigo, aqui em casa, que é alguns amigos de ensaiar sempre, de viver nesse ambiente musical, quando eu era muito, muito novo, assim, isso acontecia com o meu pai fazendo, com os amigos dele, as bandas que ele tinha, sempre ensaiando com projetos e essas coisas. Então, eu comecei... Criança curiosa, né? Estava rolando um som na sala de casa e eu sempre estava lá pescoçando o Marco Antônio Grijó, os baterias... O meu pai, também, que tocava com nota jazz na época, sempre nessa curiosidade de tocar um instrumento, né? E qual foi o seu primeiro contato com o instrumento? Qual foi o instrumento? Bateria, sem dúvida. Bateria, sem dúvida, é... Normalmente, é assim, né? Você solta uma criança no... Ela vai logo no maior, né? Não sei se é muito isso, mas comigo foi assim, né? Eu... Sim. Eu... Comecei com a bateria e me lembro que muito novo e não alcançava o pedal do bumbum, né? Porque eu era muito pequeno, sempre fui pequeno, então... Mas meu pai sempre guerreiro ali, coisa de pai mesmo, né? Ensinando da forma mais... Mais simples possível. É... E as primeiras músicas que eu aprendi eram músicas dele, né? Eram... Já eram composições, assim, próprias, então... E... E desde então, a educação musical era isso, né? Meu pai é um cara que sempre ouviu... Eu não tive... Eu não tive nem a chance de ouvir um som que não fosse realmente legal, assim, na minha opinião, assim, né? Sim. Eu acho que o bom gosto ele sempre teve, veio do meu avô, enfim. E a sua trajetória depois, assim... Depois que você teve essa iniciação musical de seu pai, dessa influência de casa, de berço, né? Aham. Como que foi essa exposição para o mundo? Aham. As pessoas, né? É... Então, aí eu... Com... Com 11 anos de idade, eu tive... Eu tive uma banda, como acho que a maioria dos músicos, assim, na escola, né? Você tem aquela banda de... De amigos, e... E a gente ensaiava aqui em casa, e o meu pai meio que coordenava os ensaios, assim, né? Ele ajudava nos arranjos, a gente tocava pop, né? A música que na época... Música popular, que era música de garoto na época, assim. E o meu pai coordenava isso, e, enfim... A banda... Essa banda que eu tive, só eu que segui músico. Impressionante, assim, né? Porque... Sim. O resto da galera, pô... Eles seguiram, né? Carreira normal. Um é engenheiro, o outro é advogado. Enfim. E, em seguida, eu comecei a tocar com uma banda que já era uma banda que tinha uma história aqui no Espírito Santo, que é a Uro Blues, né? Que é uma banda que foi... A banda que gravou o primeiro CD em 90, enfim. Você era moleque. E a banda que já tinha 16 anos de carreira, e eu era muito novo, tinha, inclusive, que ter autorização dos meus pais. Cara, você era de menor. Era de menor, e a banda já viajava pro interior aqui, né? Do Espírito Santo. Que massa. Enfim, e aí... Essa banda era com o irmão... Que era com o irmão do Saulo Simonassi. Então, o Saulinho, na época, me viu tocando nessa banda e que tinha saído do Big Beatles e queria fazer uma carreira solo, assim, né? E aí acabou me convidando pra fazer parte do trio. E aí eu realmente... Do trio dele, e depois disso, eu realmente resolvi ser músico mesmo, né? Segui a carreira, assim... Eu ainda estudava e era apaixonado pelo jiu-jitsu também. Era esportista, aí gostava de competir. E aí essa confusão de você ser músico, mas não posso lutar jiu-jitsu porque posso me machucar. Machucar. Tá ligado. Mas em seguida, assim, eu, na verdade, pra ser bem sincero, Thiago, não consigo uma lembrança, assim, de como foi, né? Eu acho que eu sempre fui músico mesmo. Eu nunca... Me desliguei completamente. Porque tem aí... Eu conheço amigos que eram músicos, assim, né? Que sempre gostavam de música. Mas num determinado momento da vida, eles pararam, né? Foram fazer outra coisa, um curso técnico. Eu não tenho essa lembrança, né? Por mais que, às vezes, a gente desanime, né? Porque não é fácil, realmente, né? E num determinado momento você vê seus amigos indo pra um outro caminho, fazendo outras coisas e tem essa preocupação, né? Por mais que a gente ache que não, assim, às vezes... Pô, minha família sempre me apoiou muito, mas, mesmo assim, eles têm medo também, né? Tô ligado. Isso é uma coisa complicada. Então, eu não me lembro como foi seguir. Assim, como... Eu sempre acho que nunca... Foi fluindo, né? É, eu nunca deixei de ter... Foi fluindo. Eu nunca deixei de ter o contato. E uma coisa curiosa que eu acho que, às vezes, a gente, assim, se... Tem gente que fala isso. Ah, tem gente que não gosta de ler. Tem gente que não tem interesse por isso. A gente acha que, com aquilo que a gente gosta, a gente sempre tem interesse, né? Então, eu sempre tive um certo interesse e uma certa disciplina. E eu sou sincero em falar isso. Eu não tive a mesma disciplina, sem dúvida, com outras coisas. Seja matéria, escola. Nunca fui um péssimo aluno, assim, um aluno que tinha notas ruins. Mas eu, de fato, não tinha a mesma disciplina com outras matérias, digamos assim, com outros temas. Com a música, eu sempre tive uma certa disciplina e um certo amor, assim, que vem do além, né? Não sei, não. Então, é uma coisa que foge realmente... Enfim, eu acordo pensando nisso e vou dormir pensando nisso, né? Tá na veia, tá na raiz mesmo. Não tem jeito. É isso. E aí, depois, foram surgindo outras bandas, outros trabalhos, né, Gabriel? Exatamente, cara. Depois que eu fiz essa escola, digamos assim, do baile, que eu acho que é muito importante, todo mundo tem que fazer, né? O baile, você aprende... Tem gente que acha que não, mas no baile você aprende uma porção de coisas, né? Muita coisa. No baile você aprende tudo. Então, eu me lembro de ter um amigo que era um amigo do meu pai, que é um músico maravilhoso, que é o Sérgio Melo, que sempre... Que é baterista do The Voice, era baterista do... É baterista do Lula Santos hoje em dia, enfim. E eu, novinho, apaixonado mais por essa parte do instrumento, né? Da bateria hoje, por exemplo, eu não tenho tanto essa paixão de ser um baterista, digamos assim, né? Eu me preocupo com outras coisas, mas nessa época eu perguntava muito para o Serginho como é que fazia, né? Para ter... E ele me cantou essa pedra, assim, se eu devia ter, sei lá, os 16 anos. Do baile, né? Vai, vai, vai fazer, vai, continua, vai fazer o baile. Toca... Toca de tudo. Toca de tudo um pouco. É, depois que eu fiz essa escola do baile, eu comecei a prestar atenção no... Porque eu sempre gostei de ouvir muito som, né? Muita música. Então, uma coisa que me deixava curioso num determinado momento era que eu via... Na era... Teve uma era dos workshops, ainda tem, né? Muitos workshops. É que eu lotava. Eu lembro da época das sondes do Shopping Vitória. Sim. E aquilo lotava as coisas e a gente... E muitas vezes eu... Você conhecia aquele baterista ou de workshop ou de, né? De revistas da época, a revista Batera, ou enfim. Isso aqui. E o que me deixava curioso é que eu não via esses mesmos nomes, muitas vezes, em gravações, em capas de disco, ou em cartes de disco, porque realmente são um universo diferente, né? Enfim. E aí eu comecei a me interessar por esse negócio de estúdio, de... Pô, qual é o batera que grava muito, né? E muitas vezes esses bateras são desconhecidos. Por exemplo... São os caras que só vivem pra técnica mesmo de gravação e não vivem de noite. É, mas é outro mercado, né? O cara que vive de instrumento, vive de workshop, ele vive... É uma forma grotesca de falar, não é do malabarismo em si. Tem, lógico, que tem o seu valor, aquilo. É... Mas eu comecei a me ligar na seguinte coisa, eu... Que talvez não é... É de reconhecer talvez certas limitações mesmo. Eu não queria aquilo. Eu não queria ser um instrumentista daqueles que, sabe, tu vai fazer um workshop, até porque eu sou muito tímido. E o meu envolvimento com o instrumento, assim, é uma coisa muito... Muito pessoal, né? Eu realmente não... Não é uma coisa de ler ou de... De saber fazer certas coisas. Ah, eu vou lá e vou fazer uma coisa que é uma coisa muito intuitiva, digamos assim. Eu preparei as perguntas com base disso aí mesmo. É... Então é uma coisa extremamente intuitiva mesmo a música, assim. É pra mim, né? Por exemplo, eu não leio, eu tive que adquirir uma coisa que é o lance da memória, né? Que é... Que é me ligar nas formas, enfim. Mas isso que eu tava falando desse universo, desses bateristas, me fez... Porque faz parte da minha... Um pouco da minha trajetória. Me fez me apaixonar justamente por esses bateras de estúdio e principalmente por esse lance de gravação, né? De me ligar um pouco mais nisso e de perceber, assim, que toda vez que você grava e você se escuta, você aprende a identificar certos erros ou, pô, eu não faria aquilo de novo, né? Enfim... Genial. É, é normal. E aí, passei a me envolver com esse lance de software de áudio e de ver que o lance da composição, que o baile, ele realmente tem seu valor até certo ponto. tem uma hora que você precisa caminhar um pouco mais, talvez, né? O lance da composição ou de pensar na música de outra forma. É porque aí já entra em um outro requisito da noite, do baile, pelo fator financeiro, né? Total. Porque no início tem aquela coisa do amor, de querer experimentar, de querer curtir aquela coisa, mas depois vai chegando um momento que você fala assim, cara, eu estou aqui pelo dinheiro e não pelo prazer de estar aqui, né? Exatamente isso. Eu acho isso um perigo, né, cara? Quando você passa a fazer... Eu tenho uma relação com dinheiro um pouco complicada, assim, eu não sei muito... Aí tem que aprender, né? O Chico Chagas ontem até me falou isso de uma forma engraçada. Ele falou, não, fica tranquilo que quando você tiver um filho você vai aprender. Mas, enfim, mas quando você deixa de fazer o que você está fazendo, acho que por amor o negócio fica meio capenga, né? Fica meio permita. Verdade. De certa forma, assim, então você tocar música dos outros igualzinho, eu não tenho preconceito nenhum com cover, porque tem seu valor e isso gera renda para uma porção de gente, tem gente que sobrevive disso e tal. Mas uma coisa que eu percebo... Exatamente. Entende, Thiago? Então, eu assim, eu passei a perceber que, pô, já estou com 31, né? Vou dizer, metade da minha vida, daqui a 10, 15, 20 anos eu vou estar tocando nos mesmos lugares, a mesma coisa eu prefiro talvez... Eu não vou conseguir, mas aí você quer dizer que eu prefiro até riscar em fazer outra coisa, então... Saquei. Então, aí eu passei a enxergar a música de outra forma, alguns amigos me ajudaram a enxergar a música de outra forma. O Giovanni é um super responsável por isso, assim, porque é de uma generosidade, de uma... filosofia de pensar na música, de uma forma muito diferente que é o que intuitivamente eu me identifico desde sempre, né? Eu sempre pensei primeiro no lance de fazer a música primeiro com amor e depois... E tem muita gente que tem um certo... Não é preconceito, que tem que tem um olhar diferente com isso que eu falo, não só comigo, com outras pessoas. Sim. Já ouvi de várias pessoas, ah, porque você mora com seus pais, porque você não tem conta para pagar, nada disso. Nada a ver. Nada a ver. Muito pelo contrário, eu já ouvi isso de maneira muito deselegante de certas pessoas, não me malhando, mas enfim, um comentário desnecessário, não é isso, é uma questão de evolução pessoal mesmo. Exatamente. É uma evolução pessoal mesmo, então assim, o Giovanni, eu tenho o trio com o Giovanni, que a gente ensaia e tem uma galera que pergunta, vocês nunca fizeram show, né? Mas cara, é tão prazeroso, é muito mais prazeroso. Já é uma outra, já é uma outra filosofia, né? É uma outra filosofia, é o amor pela música, a mesma coisa verdadeira, né? Porque eu acho que a música é pra você o que você é pra ela, de certa forma. Então a música é pra você o que você é pra ela, se você tem esse amor por ela, ela vai te devolver em algum momento, é porque a gente é ansioso, né? Então a gente fica desanimado, a gente é muito ansioso e, pô, mas pô, não é possível, nada vai acontecer, será? Não é isso, né, cara? A gente não pode perder, eu acho que justamente essa sensibilidade para com a música, né, cara? Porque a gente acaba confundindo as coisas, eu sei que todo mundo tem conta pra pagar e aí vem os outros desejos materiais e sonhos, né? Exatamente. Gabrielzinho, eu sei, esse é um assunto muito bacana pra gente se tratar, porque ele esclarece muita coisa pra muitas pessoas. É. Um paradigma isso, né, de entender o lado de vivência de contas financeiro com o lado do prazer, realização, né? Sim. Mas hoje eu quero extrair uma outra coisa de você. Aham. Tá bom? Eu vou começar com as perguntas pra que a gente desenvolva um assunto que acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando também. Aham. Tá bom? Maravilha. Vamos lá, então. Vou dar um alô pra Clarinha, depois eu falo dela. Isso. Giovanni também falou aqui que a gente não faz um pacote de bolacha, a gente faz a arte, precisa ter uma outra perspectiva, né? É isso. É isso. É isso. Mas vamos lá. Eu vou pra primeira pergunta, que eu acho que tem tudo a ver com você, Gabriel. Desde quando eu te conheci, você traz uma mensagem musical que eu admiro muito. E você vai entender por causa do que eu tô falando. Primeira pergunta é, qual é o processo de criação pra você chegar na batida perfeita? Boa pergunta. eu acho que o processo de... Assim, eu vou falar no meu caso e a minha experiência, né, cara? Eu acho que ouvir muito som é extremamente importante pra você adquirir linguagem, um repertório infinito de N coisas que a música pode te oferecer, né? Então, assim, no meu caso, é... quando eu tô pensando na criação de uma coisa do zero, pra mim, é uma coisa muito... primeiramente, no meu caso, do sentir e depois do saber, né? Que é uma velha filosofia, e aí a gente não precisa falar disso, que isso é um assunto longo, mas é uma velha filosofia da humanidade mesmo, que é uma... esse equilíbrio da sensibilidade com o saber, né? Que é o lado técnico de você executar, mas até que ponto aquilo não pode ficar muito duro, muito artificial, até que ponto você pode passar uma sensibilidade perfeita? Eu acho que, nesse caso, é fechar o olho e sentir, meu irmão, e... e justamente o lado do saber, eu acho que vem disso, de você ter adquirido aquela memória musical, de ter escutado bons sons, né? De ter... Tem a ver com bom gosto também, de você, né? Você identificar um arranjo ou uma música que alguém quer tocar, ou que você precisa gravar, por exemplo, que não tem bateria, ou não tem uma ideia prévia, você tem que interpretar aquilo primeiro com a sua sensibilidade de saber o que você pode usar em termos... Até nisso vai a sensibilidade, né? Enfim, se é baqueta, se é vatorinha, se é... Enfim, então... E vem principalmente dos sons que você já ouviu, né? As influências. Você passa a associar aquilo, eu muito... Eu tenho muito isso, associar esse montante de coisas que você ouviu, fazer a junção dessas coisas todas, sempre com a sensibilidade na frente, no meu caso, né? Sempre com a sensibilidade na frente e aplicar o lado do saber depois, né? Que aí é o lado das poucas coisas que eu estudei, técnica e etc. E utilizar esses sons que eu já ouvi pra juntar uma coisa com a outra e criar o seu próprio lance, né? Que eu acho que a coisa mais importante é você ter personalidade no seu som, né? Não imitar ninguém, eu acho que a música é muito isso, uma coisa intuitiva. Pra ser sincero, Tiago, eu simplesmente... Eu primeiro vou tocando e depois tento organizar as ideias de certa forma, mas... É o lado, em outras palavras, é o lado de você mergulhar naquela água, depois você sentir a profundidade, o ambiente... Primeiro mergulhar, né? É se entregar com consciência, de certa forma. Você se entrega completamente ali, mas com consciência, né? Porque senão você acaba se perdendo ali, né? É sempre ligado na melodia, né, cara? Eu penso na bateria de uma forma diferente. Tem gente que pensa naquela história que a bateria tá junto com o contrabaixo. Eu sei lá, a bateria tá junto com a melodia, porque a música é melodia, né? Sim, tem que acompanhar, né? É, então eu penso na bateria também como melodia. E o Giovanni fala muito isso, que música é melodia. Ele tem toda a razão, assim, eu sempre pensei na bateria de forma melódica mesmo, assim, de você poder sofejar o que você, o que eu tô fazendo ali. Às vezes eu penso de tá tocando uma frase e eu sofejei antes de fazer na cabeça, né? Tem muitas pessoas que falam isso também. Eu já tenho, você já tem, todo mundo acha que tem um repertório de frases. Tem. Tenho, mas o Giovanni conseguiu tirar um pouco essa ideia também da minha cabeça, que é o lance dos clichês, né? E eu, de certa forma, nunca fui muito clichêzera, você tocando guitarra, porque quem gosta de blues não tem muito jeito, né? Tem que... É um imprevisto. É, mas nessa forma eu acho que tem muito a ver com a intuição também, Tiago, é a forma do sentir mesmo, é uma coisa de pensar dessa forma. Show de bola. Muito bom, acho que esclareceu a pergunta, cara. A gente acaba entrando no meio dessas perguntas que eu tenho feito. é claro que com configurações diferentes de perguntas, mas tanto o Rafael quanto o Malini quanto os outros amigos que fizeram entrevista, o Sérgio Rouve, todos eles falaram a mesma coisa, cara, que é esse lado de sentir primeiro, sabe? De ter o lado humano, de poder ter uma verdade, né? Uma verdade. Isso, isso, isso. Ser verdadeiro com a música, né? Ser verdadeiro com a música, exatamente. Porque as pessoas ultimamente se perderam um pouco nisso, né, Tiago? tem, a gente vê muito, é, isso é uma coisa complicada. Não sei se as pessoas perderam, acho que isso sempre foi assim, de certa forma, né? Tem gente que pensa na música de uma forma diferente, tem gente que pensa, que quer mais impressionar, né? Tem gente que, na verdade, é mais pra massagear o próprio ego, a... Tem muito na música, né? É, e aí a parte, a música em si fica um pouco de lado, né? Tem gente que é egoísta, nesse sentido, assim. E a música vai ser assim pra essa pessoa também, provavelmente. É, é a lei do retorno. É isso. Maravilha, Gabriel, bom demais, cara. Eu vou partir pra segunda pergunta, que também tem a ver com o que a gente tá falando. você falou muito sobre intuição e eu intitulo a intuição como feeling. A minha pergunta agora, tá bom? É um comparativo que eu quero que você faça entre dois pilares. Que você já mencionou em algumas falas suas aí, mas que aí você pode pensar agora especificamente sobre isso. Aham. Seguinte, técnica versus feeling. É, é isso, assim. Por isso que é legal estudar outras coisas também, filosofia é uma coisa bacana. Porque é justamente isso, o sentir e o saber. Vou resumir de uma forma que o Hermeto fala isso. Se você só sabe, digamos, que é a técnica, você sabe pela metade. Sabe? Se você só sabe, você sabe pela metade. Então, assim, o técnica versus feeling, os dois são fundamentais. Não adianta também você só sentir. Se você só sentir, você também sente pela metade. É tipo isso. Então, é o equilíbrio, é o equilíbrio das duas coisas. Existem outras doutrinas e, enfim, e pensamentos que pensam que primeiro é o saber e depois é o sentir. Enfim, eu penso que o sentir sempre vem na frente. Né? Então, o feeling, eu acho que ele predomina, assim, quando a gente está falando de arte. Verdade. Né? Porque se a gente está falando de um outro assunto, que provavelmente eu não vou saber dizer, isso é medicina, assuntos mais técnicos que aí realmente realmente você não pode usar só a sua intuição, né? Não, sentir aqui, eu vou abrir a barriga do sujeito. Mas a música é arte, a gente está falando de arte, né? A gente está falando da arte, tem uma coisa interessante que é isso, assim, esse equilíbrio da sensibilidade com a técnica, ou seja, o feeling com a técnica, ele é fundamental você ter esse equilíbrio bem definido. né? Porque para desequilibrar isso é fácil, é muito fácil. Se você se apaixona muito pelo lado técnico e fica fritando e estudando, né? E esquece de sentir na hora de tocar, esse desequilíbrio vai ser nítido na sua música. Então, você ter essa consciência do feeling com a técnica, né? de você primeiro sentir ali e tudo com consciência é extremamente importante, né? Então, o feeling versus a técnica, ele não são não são coisas eles não brigam, na minha opinião eles não são concorrentes, eles são aliados. então eu acho que é o equilíbrio são as duas coisas muito bem equilibradas, né? É como você falou, se o cara tiver muita técnica e ele não tiver o feeling não rola. Ou se ele tiver muito fino e não tiver técnica nada adianta, se ele só sabe, ele sabe pela metade, é isso. Ele sabe pela metade, então assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode levar para a vida até, né, Thiago? Sim. Para a vida, porque a gente tem que ter sensibilidade, tem uma coisa que é interessante até, tem uma frase que eu não me lembro de onde que é, que fala que até até a pedra de mármore reclama o seu escultor sensibilidade, não adianta o cara ter técnica, se ele não tiver sensibilidade a escultura vai sair grotesca, né? grosseira, enfim, não vai sair tão bela. Então, quando a gente está falando de arte, bicho, papo jamaica agora, né? Que é interessante. É, mas é, cara. Mas quando a gente está falando de arte, esse equilíbrio é muito importante para tudo, eu não acho que é só para a arte, não, né? Para tudo, né? É, porque de certa forma não dá para separar a vida da arte. Então, verdade. Feeling e técnica, cara, você tem que ter os dois, se não tiver... É os dois juntos. Resumidamente, a gente pode concluir isso, né? É, 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 é o equilíbrio dos dois, assim. Eu, particularmente, prefiro falar que é o sentir na frente do saber. Tem outras pessoas que pensam diferentes, enfim, mas... É, eu concordo com você porque fica aquela coisa assim. Primeiro, nós somos seres humanos, bicho. Não tem como colocar como que somos máquinas. Não tem. Exato. Então, se eu coloco a técnica primeiro, eu estou sendo máquina. É. Agora, se eu... Ninguém lá está vendo, né? É, bicho. Primeiro, você teve uma intuição, uma sensibilidade, ouviu a música, aquilo te tocou de certa forma. Então, começa por aí. Você teve a intuição primeiro, depois você... Você... E aquilo aguçou a sua vontade de querer aprender, enfim, tudo partiu. Exatamente. Sentiu primeiro, né? da intuição, né? Maravilha, Gabrielzinho. Está bom demais o assunto. Pena que tem pouco tempo. São assuntos bons demais. Pô, esses assuntos eu adoro. Eu ligo para a Giovana e a gente fica falando uma hora e meia disso. É interessante, cara. Muito interessante. É. É bom falar sobre isso. Vamos para a terceira pergunta um pouco mais profunda. Vamos mergulhar um pouco mais. Ih, rapaz. Vai devagar aí. Ok, vamos lá. Terceira pergunta. Como sintonizar corpo, alma e espírito dentro da música? Ih, rapaz. Essa pergunta é uma pergunta que... É difícil, cara. É difícil porque... Mas é bom você falar, Gabriel, rapidinho. Porque as pessoas precisam ouvir isso. Hoje a gente está passando por um processo musical, velho, que a galera não está entendendo o que é isso, não. Não está. É. Ficou? Mas vamos lá. Vai lá. Eu acho assim... A música, cara, o lance tem muito a ver com tudo isso que a gente estava falando também, né? Mas o lance é o seguinte, cara. Você fazer um som... Eu vou dar um exemplo, assim, claro. Que tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor. Tem a ver com uma comum de coisas. Se você está num gig que você percebe que existem pessoas que têm pensamentos diferentes, valores diferentes e etc. Eu posso falar isso em relação à energia. Não sei se você já fez um show, Thiago, ou foi tocar que a energia estava um pouco complicada, ou as pessoas pensavam muito diferente em relação àquilo. Eu acho que tudo isso mexe com a gente, né, cara? E interfere justamente nessa concentração de música, alma, e de você poder se entregar ali. Eu sempre sinto... E isso é uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais. Quando você toca com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, ou pensam na música com amor, e só por amor, muitas vezes, eu acho que é o momento que você consegue se entregar, você consegue entregar o seu espírito de forma mais verdadeira, sabe? É aquela história. Isso aí talvez eu vou entrar num lado espiritual também, que é isso, cara. Para você conseguir se entregar totalmente, para você ter esse autocontrole, eu me pego desconcentrado, dependendo do som, né? Isso tem a ver também se é um som que você gosta ou não. Eu me pego desconcentrado direto, mas pode não só ter a ver com isso, com a música, entende? Então, isso acho que é uma coisa importante da gente sempre estar ligado, de trabalhar com pessoas verdadeiras, buscar pessoas verdadeiras para estar trabalhando ou fazendo um som, e etc. Verdade. Porque um baixo astral, digamos assim, por mais que você seja um cara espiritualmente evoluído, isso pode te prejudicar, de certa forma. Então, assim, eu busco sempre, sempre, cara, pensar naquilo que você está fazendo tem que ser com amor para você conseguir justamente... Porque eu acho que a sua pergunta tem muito a ver com concentração espiritual, talvez, né? Sim. Sintonia, né? Você sintonizar, você requer um controle disso. Tem a ver com isso, eu acho que com concentração. Eu penso dessa forma, eu acho que o ambiente e os seus parceiros, eu acredito muito nisso, assim. As bandas que a gente gosta aqui deram certo. Sim. Não teve nada à toa, os caras conseguiram uma cumplicidade ali, ou... Ah, mas tinha... Banda tem que ter briga, quando o cara vem com esse papo, bicho, eu já fico meio desconfiado, sabe? É óbvio que somos seres humanos e o desentendimento é... Ele acontece o tempo inteiro, tem... Enfim, pode acontecer, não é o tempo inteiro. Agora, eu acho que esse ambiente e as pessoas que você está convivendo e etc., é muito importante você manter o astral ali, cara. Você tem que estar com o astral bom e muitas vezes você tem que equilibrar o astral de quem está contigo ali, que às vezes é baixo astral, mas você tem que se concentrar, às vezes, por você e por outras pessoas. Exatamente. É uma coisa complicada que eu realmente não sei te explicar o que é isso, porque é uma coisa espiritual, entende? Então, você está sujeito a certos comentários que você não gosta, às vezes, que tem gente que está tocando contigo desconfiado de você. Sim. Ah, mas o cara está tocando contigo, te chamou para tocar, mas está desconfiado por que ele te chamou para tocar, porra. É verdade. Enfim. Então, esse é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente eliminar quanto antes. Eu acho que é um processo, a gente tem que passar por isso, de certa forma. Sim. Porque a gente vai aprendendo, mas a gente tem que eliminar isso, porque facilita quando você não tem que cuidar, às vezes, do astral de outras pessoas. Não que eu cuide de astral de outras pessoas, mas, às vezes, cara, você é o que está com um bom astral num gig que te chamaram. Chega lá, o outro está pensando, enfim, no carro que ele quer trocar e a música está em segundo plano. O outro está pensando em sei lá o quê. O outro está pensando na frase de guitarra que ele tem que decorar para fazer o vídeo mais tarde para ver se ganha like ou sei lá o quê. Enfim. E você está querendo se divertir com seus amigos e fazer a música ali, sacou? Você está com esse pensamento. Então, acho que isso tudo é uma coisa que... Realmente, eu penso nisso. Bom astral e a concentração, de certa forma, não é fácil você se concentrar. É uma junção de coisas. Depende do som. Depende de um monte de coisa, sacou? É, estou vendo que eu vou falar na vida. Mas depende de um monte de coisa, cara. Então, quanto mais a gente buscar esse ambiente, bacana, tocar com os amigos e gente que toca por amor facilita a concentração, eu tenho certeza, cara. Tenho certeza. Certamente. Astral, né? Eu penso meio que... Meio que se torna uma oração, no sentido de você pensar assim. Toda vez que for tocar, né? Perfeito. Bicho, que eu possa ter coisas boas, que eu possa começar esse trabalho com... É uma oração, né, cara? Meio que... Está na mesma sintonia, né? Todo mundo está na mesma sintonia. A coisa flui, cara. É impressionante como... Porque se não se torna egoísta, né, cara? Você está com um baixo astral e você é egoísta. É. O cara ser egoísta. E, às vezes, o cara não tem nem culpa também. A gente não pode, né? Às vezes, a pessoa que está ali, às vezes, é por um problema pessoal e etc. É por isso que eu estou te falando que esse lance da concentração... Sim. Que tem a ver com uma coisa espiritual também. É uma coisa que a gente também não pode julgar dessa forma, mas que é muito difícil. Porque, às vezes, a pessoa está ali com baixo astral ou sei lá o quê e a gente não sabe porquê e o negócio acaba saindo de sintonia. Enfim, né? Sim. Mas a gente aprende a perceber quem realmente é baixo astral e com o tempo, né? Enfim. Isso é uma coisa curiosa, que eu acho que vale a pena cada vez mais a gente ir filtrando, né? Para a gente andar mais rápido. Né, bicho? Verdade. Mas é difícil, assim, esse lance de você se concentrar espiritualmente, que é o lance de fechar o olho e tudo fluir. Não é com qualquer pessoa e qualquer som que a gente consegue isso. Verdade. É uma coisa que não é fácil mesmo. É difícil. É difícil. É, o Rafael até comentou na live passada sobre isso, né? Sobre tocar. Ele falou que é diferente quando você consegue tocar com pessoas que você gosta, que você também tem um laço de amizade. É diferente. É diferente. É muito diferente. E você só sabe quem experimentou isso, né? Muito diferente. Cara, quando eu estou dando minhas cacetadas aqui, por exemplo, produzindo umas coisas, eu não escrevo nada e etc. Mas, então, assim, os arranjos que eu faço são intuitivos, né? Eu venho uma melodia na cabeça de intro, ou de sei lá o quê, eu pulo a guitarra, gravo, ou eu vou na controladora aqui, enfim, ou gravo no celular, às vezes eu estou na rua, andando de bike, na minha terapia, ouvindo um reggae, enfim. Isso é o feeling. É. É o feeling. E aí eu gravo no telefone, etc. Mas todos os arranjos que eu fiz ou faço, por exemplo, quando tem essa relação afetiva, ou quando é uma pessoa que você gosta, enfim, tem uma... E sempre foi assim, para amigos e para pessoas que você vê que são verdadeiras, cara, eu posso te dar exemplos rápidos aqui, para eu te não estender, mas, enfim, tem uns engenheiros que vêm aqui em casa que eu estou fazendo um lance deles, enfim, você vê que são seres humanos, que aquilo era o sonho dos caras, era de gravar as composições, pessoas verdadeiras que estão por amor, os caras ficam emocionados com a música, etc. Cara, eu sei que a gente tem que cobrar, porque a gente vive disso. Mas é aquela coisa que você... A primeira coisa que eu já desprezo é... Falo, pô, não deveria estar com uma parada tão maneira... É diferente, cara. A música sai diferente. Tem uma outra amiga minha que adora escrever, que adora cantar, que é cantora, enfim... Que também é diferente, assim, porque você vê que você vai fazer uma coisa para esse ser humano, que você vê que é muito verdadeiro, de certa forma. Essa relação afetiva, isso que o Rafael falou, eu estou te dando exemplos simples de pessoas que não trabalham com música, que dirá com os meus irmãos, tipo o Giovanni, o Hugo, sabe? e outras pessoas que eu adoro tocar, enfim... Levandro, cara, que é um ser humano verdadeiro. O Chico, que é um cara super sério. Enfim... Genial. É muito diferente. Eu dei esses exemplos de pessoas que não estão ligadas com a música para a gente ver que isso é... Isso... O universo conspira a favor. Por isso é que eu acho que tem a ver essa relação espiritual, isso faz parte do mesmo assunto, né? Sim. Pessoa que não está ali com um bom astral verdadeiro, que você sabe que adora poesia, que gosta de cantar, enfim, que tem uma verdade naquilo, é uma coisa super verdadeira, que não quer aparecer, que não está ali para nada disso, está fazendo por amor o negócio, automaticamente, como eu já estou aqui com esse pensamento, mesmo se eu não quiser, eu acho que eu vou ser assim, o universo conspira a favor, né, cara? Tudo flui. É muito diferente. Quando você faz para um brother, tem o Jafa, cara, que é um irmão carioca, que é um super compositor, super compositor. Eu até fico sacaneando às vezes, eu falo, cara, a gente fica brincando do trem da alegria, né, cara? Quando o trem da alegria sair... Porque a gente faz com muito amor, e aí um trabalho que, teoricamente... Uma hora vai acontecer. É, um trabalho que começou um papo de amizade, pô, vamos lá gravar suas músicas, porque tem verdade nessa parada aí. Pô, eu me emociono com as composições do cara, porque... É bonito mesmo, cara. É, e aí o negócio flui, cara, é impressionante. Impressionante. Genial. É o contrário quando pinta um baixo astral, né? E aí, cara... Aí é aquela hora que você... É nítido, né? Erra virada. É nítido. É nítido. E o nítido não acerta um solo. É complicado. Quando você tá tocando com gente assim, é difícil, né? Tu vai tentar fazer um arranjo, não sai nada. Você fala, e não vem ideia, rapaz. E você vai na raiz do problema, você descobre isso aí. Tem que dizer que é complicado. Você pega um trabalho que você sabe que o cara quer, sei lá, o cara quer só aparecer. Não, tô fazendo isso pra poder mostrar lá. Quero tirar uma gata. Quero pegar uma gata. Ih, rapaz. Eu tenho dificuldade. Acerto, não. Genial, Gabriel. Meu camarada, vamos terminar por aqui. Maravilha, Tiagão. Super honrado com o convite, cara. Super abraço. Eu quero te agradecer. Tamo junto. Obrigado, cara. E mais uma vez, foi muito bom esse papo. Eu acho que o que eu quis extrair de você em relação era isso aí mesmo, cara. Sobre a verdade, sobre o feeling. Porque é uma característica que eu vi em você. Ninguém me falou. Eu vi. Então, eu fico feliz por você esclarecer muita coisa e expor a sua verdade de uma maneira verdadeira mesmo. que é bom demais estar com pessoas assim. E, de fato, eu tenho buscado estar com pessoas dessa maneira. Não é forçar a barra, mas é buscar, cara. A gente estava falando sobre sintonia. É sintonizar com pessoas que querem o mesmo propósito. De fazer algo verdadeiro. A gente agradece o mesmo aí. E o Giovanni, a gente fala ele direto. E essas pessoas, essa tribo, elas vão se encontrando. já, já, a gente vai entrando na mesma sintonia. Daqui um pouco, a gente descobre outro e vai sempre estar. No final, nós estamos sempre juntos, Tiagão. Tenho certeza. Isso aí, cara. Obrigado aí, mais uma vez. Estamos juntos. muito, muito, muito. Valeu. Valeu, amigo. Tamo junto. Nós, felicidade aí. Boa semana, meu irmão. Pra você também. Abraço. Um abraço pra galera que ficou aí online aí. Um abraço pra turma toda, pros amigos, pra Gigi, pra Clarinha, pra todo mundo. Exatamente. Agradeço aí, meu irmão. Um abraço. Forte abraço. Valeu, valeu, Tiagão. Um abraço, cara. Tchau.